Um passeio como esse, com clima de interior, merece uma hospedagem em meio à natureza, em contato com os animais e atrações de lazer. O Recanto Aras tem tudo isso. Um lugar aconchegante, de recepção acolhedora, amplo refeitório, salão de baile e convenções em meio à natureza. Ar puro, com elementos que proporcionam tranquilidade e paz a seus visitantes. O Recanto Aras tem tudo isso. O Recanto Aras tem tudo isso. O Recanto Aras tem tudo isso.